E aí pessoal, tudo bem? Estamos fazendo um teste de qualidade de vídeo, estamos usando o programinha da NVIDIA chamada, chamado, desculpe, de Shadow Play. Isso mesmo, Shadow Play. É um programa para gravar game player. Atenção, o som desse, da minha voz, está sendo gravado por outro programa separadamente, só para ver a qualidade. Então, estamos testando a qualidade de imagem, como vocês podem olhar aqui fora, e o som. Bom, se a qualidade ficou boa, e depois que eu postar no YouTube, eu vou começar a usar esses programinhas. Bora lá? Bora lá. Armamento. Ok, o que temos aqui? Ah, temos um tanque. É, tem que travar nele primeiro, né? Bora aqui. Ok. O acabamento que nós vamos usar é o... Mais verei aqui. Vamos ver se ele vai para lá. É... Xanahat Longo. Que beleza, filho. Vamos abaixar o nariz aqui. Vamos dar uma olhada lá fora. Como é que está a qualidade aí? Do som. Qualidade do som, da imagem. Bora lá, bora lá. Já, já ele trava. Se não travar, a gente vai ter que forçar a barra, né? Qualidade está boa? Espero que a qualidade tenha ficado boa. Geralmente, ele trava muito perto. O que a gente faz? A gente força a barra. Quer ver? Quer ver? Travou. Olha lá. Pode atirar. Fire. Vamos virar aqui. Só para ver o alvo sendo atingido. É... Bem ali na estrada. Vamos pegar essa imagem bem fechada aqui. Se bem que nós temos o sensor aqui, né? Mas vendo o pool no chão é mais bonito. Vipe, acerta. Olha lá, viu? Se os... Aquela fumacinha lá preta no chão. É o nosso alvo. É, espero que tenham gostado. Espero que tenha ficado bom o vídeo. Vamos dar uma olhada lá fora. Uhul! Pull up! Pull up! Pull up! Pull up! Isso que eu chamo de curva fechada. Altitude! Altitude! É, eu acho que esse som ficou alto demais. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos dar uma olhada aqui. É, pegou certinho. Vamos subindo para cima. Até mais! Tchau, tchau. Obrigado.